Oi, hoje é dia de aproveitar, a gente está com uma galera super especial, vou mostrar um pouco para vocês. Vocês estão animados? Super! Oiê, vem mais aqui. Essa é a nossa condução, esse é o casarão e olha quem está aqui comigo. Oiê, gente, lindo o lugar. Você viu, né? Que segunda-feira diferente, hein? O que será que espera a gente lá dentro, hein? Ai, tudo de bom. E a fartingale sempre está junto. Sempre, sempre. Esse vídeo aqui vai mostrar para vocês um pouco dos parceiros de eventos para 15 anos, do lugar que é um lugar maravilhoso para a gente fazer esses eventos. E a limusine que não podia deixar de ser, que eu acho que super combina com 15 anos, com a emoção de estar curtindo com os amigos e de estar assim pela cidade e indo para a festa. E a estilista mais famosa de Ribeirão também. Até parece. Gente, assista mais um pouco aqui que a gente vai mostrar para vocês o espaço aqui por dentro. Esse aqui é o espaço atrás de mim, chama Casarão, fica numa avenida aqui super conhecida desde Ribeirão, que é na Avenida Itatiaia. E a inauguração está programada agora para 13 de setembro. A gente conheceu lá dentro, o lugar é incrível, só que a gente não vai poder mostrar aqui para vocês, vai ficar surpresa. Dia da inauguração eu volto com as imagens daqui para vocês olharem e se apaixonarem pelo lugar. Super bacana. Oi, gente, chegou o dia. Hoje é a inauguração do Casarão aqui que eu vou ter para vocês. E a gente está muito feliz de estar aqui. Tem bastante gente vinculada a evento, vinculada a festa, tudo que compreende uma festa aí, desde bebida doce e tudo mais. E eu conheci aqui o espaço. A gente está muito feliz. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Tem muita gente aqui de Partingalha. Eu estou super feliz, porque eu olho e falo, ah, eu fiz, ah, que legal, como ficou o look interessante, como ficou bacana. Eu mesma estou vestida de Partingalha. E vou contar um segredo para vocês. Esse look eu fiz para vocês agora sim. Agora são 22 horas e eu fiz esse look 5 horas da tarde. Eu falei, gente, hoje eu preciso fazer, eu quero estar com um look interessante. E eu falo para todo mundo que eu sempre tenho isso. No dia da festa eu sinto a necessidade de ir com determinado look. Não adianta me programar, não adianta eu me organizar, porque eu sinto sempre a necessidade no dia, de acordo com a temperatura, de acordo com o meu ânimo. Então hoje eu fiz um look especial e vou mostrar para vocês. Depois a gente vai ter também uma sessão de fotos e a gente também vai mostrar um pouco mais lá, tá? Eu vou passar imagens aqui da casa para vocês verem. Quem tem interesse, está pensando em fazer uma festa de 15 anos aqui em Ribeirão Preto, um evento mais minimalista e tudo mais. Meu, vale muito, muito a pena, tá bom? Vou mostrar para vocês um pouquinho. Tchau, tchau. 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 E a noite não podia acabar com o passeio de limusine. Olha a galera aqui, olha. Todo mundo aqui, olha. Na JK Limusine, que eu já falei para vocês. É um serviço de limusines e de outros carros que faz todo o transporte de 15 anos, de casamento, enfim, tudo mais. É muito luxuosa, é muito luxuosa, o serviço deles é impecável, assim, você realmente tem a sensação de estar vivenciando a festa antes realmente de você estar na festa. Eu vou mostrar para vocês aqui dentro que é muito maravilhoso. na hora que você entra aqui, é puro, assim, glamour, você sente realmente a energia positiva, aquele momento de festa gostoso, te contagia e a galera fica muito animada aqui dentro, uma coisa, assim, absolutamente indescritível. Eu vou entrar aqui dentro, vocês vão ver comigo como é que funciona. E aí o Vogue vai acabar por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado. O evento está impecável, assim, teve muita coisa bacana. Quem tiver realmente interesse, acho que vale muito a pena orçar em ti, porque tenha certeza que sua festa vai ser muito bem dirigida aqui nesse local, tá? Um beijo para vocês e fiquem com as imagens aqui da gente dando uma volta aqui nessa limusine maravilhosa. Um super beijo e até o próximo. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. O que é isso? Tchau, tchau.